A ponte de lombres está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de lombres está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de lombres 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 está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de lombres está caindo. A ponte de lombres está caindo, está caindo. A ponte de lombres está caindo. A ponte de lombres está caindo. A ponte de lombres está caindo, está caindo, está caindo, está caindo. Mas será que... Que quando olhar no olho da morte... Vai... Piscar? Ainda está aí, Sam? Mesmo agora, o nosso caminho, o caminho para salvar a Amelie é o de sempre. A prioridade é chegar à disposição local da rede. Até estar pronto e todo mundo está conectado, não vai ser fácil para o Higgs chegar até a Amelie. Ela vai ficar segura. Então vai com calma e faz direito. Por que a demora, Sam? Conecte o Cupid ao terminal e ative esse lugar. Ativei como ahópo. Conecte o Cupid ao no final e ative o macho. Como é que facilita a Amelie? Minha ferida! Tentando a Amelie em seguida! A Amelie em seguida! Um momento em seguida. Uso mais é um momento! Bom trabalho, Sam. Você chegou mais longe. É um milagre ter mantido a distribuição funcionando. Enfim, você está quase em Ednard City. Seu destino final. Onde a Emily deve estar esperando. Sorria, Sam. Só falta mais um nome. É a última vez que vai usar esse Cupid. Mas precisa de outro componente para terminar o serviço. Seja como for, a rede nacional vai servir como sua passagem para casa. Só tenha em mente que ao conectar Ednard, vai acabar revelando a localização da Emily ao X. Você tem que chegar até ela antes dele. Vá para o seu quarto e agite o seu equipamento. Quando estiver pronto, entregamos o necessário. Não saia do centro de distribuição sem pegar o pedido. E aí E aí E aí Tchau, tchau.